Um homem foi morto à facada no Barreiro. O suspeito do crime transportou a vítima ao hospital e acabou detido. Durante as últimas semanas, os dois homens já teriam discutido diversas vezes. Na origem, estarão desentendimentos sobre negócios de sucata, em que os dois homens estavam envolvidos. No entanto, a discussão que acontecia esta terça-feira na casa de um deles subiu de tom. A dada altura, o dono da casa terá ido buscar uma faca de grandes dimensões e esfaqueou o colega de negócios. Pelo menos, uma facada que deixou a vítima em estado muito grave. Perante o cenário dantesco, o alegado agressor decidiu socorrer o homem. A vítima acabou por ser transportada pelo alegado agressor de carro próprio aqui para o hospital do Barreiro, onde acabou por ser assistido. Ainda assim, apesar das várias tentativas de reanimação, o homem acabou por não resistir aos graves ferimentos provocados pelo esfaqueamento. O suspeito foi detido pela PSP, ainda no hospital do Barreiro, após o alerta dos funcionários da Unidade de Saúde. O alegado agressor, com cerca de 60 anos, ficou depois à guarda da Polícia Judiciária de Setúbal, já que é o órgão de polícia criminal que vai investigar os contornos. deste homicídio com o recurso à arma branca.